E aí, beleza galera? Entramos aqui no clima de Natal, né? E hoje eu vou estar ensinando vocês aqui, ó Como fazer aí essa árvore de Natal Aqui que vocês estão vendo Ela tem um sistema de ficar piscando, ó Os pisca-pisca dela ali Bem bacana e bem simples de fazer Vou mostrar aqui pra vocês Pra quem gosta de decoração aí Quer fazer uma decoração de Natal aí no seu mundo E olha que legal aqui, ó Caindo neve, né? Com aquele clima Eu tô aqui numa aldeia, ó Que bonito que ficou Faz essa árvore aí, galera Que vai ser bem bacana Comenta aí embaixo também o que vocês acharam Olha aí, ó Deixei um monte de maçã ali Pra fazer com aquelas bolinhas penduradas, né? Ficou show de bola E é uma decoração legal aí Pra você fazer no seu mundo aí, ó Nesse clima aí do Natal Então é isso E bora pro vídeo Vamos começar aqui, então Fazer a nossa árvore de Natal aqui, né? Pra decoração E se você gostar do vídeo, galera Não esquece Deixe que lhe gostei E compartilhe com o seu amigo Que tá procurando uma decoração legal aí de Natal, né? Então, vamos lá Vou colocar aqui, ó Vamos tá utilizando Tosta de Redstone Lâmpada de Redstone Bloco aí da sua preferência Qualquer cor aí Do jeito que vocês quiserem Dá pra fazer aí É... Observador Vou usar esse daqui, ó Carvalho Que eu acho que fica mais bonito, né? Pra fazer a estrutura da árvore É... Vou tá usando folhas de acasso, né? Mas tanto faz Se você escolhe Qual que você achar mais bacana Repetidor de Redstone E Redstone E vamos começar aqui Daí você escolhe o local Que você quer fazer, né? Vocês podem ver que tá caindo neve Do céu aí, ó Pra quem não sabe, né? É só você colocar Vina num bioma de neve E colocar tempestade Daí fica assim, ó Saindo neve aí Muito legal, né? Escolhi aqui, então, galera Vou fazer bem aqui, ó Bem na praça central Aqui dessa vila Vai ficar bem bacana, né? Vai deixar um clima legal de Natal Então vem aqui Tira aqui esse bloco Vamos quebrar um bloco aqui E coloca uma tocha aqui, ó Colocou a tocha Em cima dessa tocha A gente coloca Uma lâmpada de Redstone E já faz aqui O pé da árvore de Natal, né? Aí, ó Coloca aqui E pronto Já fizemos aqui O pé da árvore E eu vou fazer Com oito de altura, tá? Mas dá pra fazer Do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer aqui Um tamanho padrão E vamos lá, ó Vamos pegar aqui O observador Vamos fazer assim, ó Coloca oito, tá? Coloca o observador Leva assim, ó Com esse negocinho pra cima E coloca uma lâmpada Oito vezes eu vou fazer isso daqui Então vou fazer aqui rapidinho Pronto, ó Fiz aqui Vamos ver quanto que deu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito, ó Certinho Deu oito aí, ó E já tá pronta Aqui a estrutura Então fizemos aí Utilizando o observador, né? Pra fazer o sistema De ficar piscando E agora a gente vem aqui E faz isso daqui, ó Bem aqui onde tá O negocinho aqui A lâmpada de redstone A gente coloca o observador, ó Desse lado aqui Bem onde que tá a lâmpada, tá? Dos lados aqui Pronto Vamos tá colocando agora Um bloco Em cada um deles Né? O bloco aí, ó Pra fazer a estrutura Da árvore natal E agora a gente coloca A lâmpada de redstone, ó Só completa aqui Com lâmpada Que é os galhos, né? Da árvore Tá aí Tá pronto, ó Agora aqui na parte de cima A gente vai só colocar O observador Bem aqui também na lâmpada, ó Sempre na lâmpada, tá? Coloca aí Porque quando a lâmpada acender Vai ativar o sistema, tá? Então tá aí, ó E agora a gente coloca Lâmpada Então esse vídeo que é facinho, ó Aí E fica legal Pra decorar o mundo aí, ó Pronto E agora no último aqui, ó Nessa Nessa lâmpada aqui A gente só faz isso daqui, ó Só coloca a lâmpada Não precisa Colocar o observador, ó Só coloca aqui, ó E pronto E se eu mostrar pra vocês aqui, ó Olha o jeito que ficou a estrutura E agora a gente vai preencher Com folha, né? Essa parte de folha Dá pra você fazer do jeito Que você quiser Vai fazendo o formato Da tua árvore natal Eu vou tá fazendo aqui Rapidinho Eu vou mostrando pra vocês Como que é Vamos fazer aqui Primeiro essa parte, ó Vamos preencher aqui então Com as folhas Agora a nossa árvore E ela ficou um tamanho bacana Vocês podem ver aí, ó Opa, caiu um raio ali, ó Vamos colocar aqui então, ó Aqui essa parte É só fazer assim E vamos preenchendo assim De folha Então eu vou fazer aqui rapidinho E já Volto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E pronto, galera Já fiz aqui, ó Completei aqui com folhas, né? Vocês podem ver que ficou bem bacana Não é muito difícil de preencher, não E daí eu fiz assim, ó Deixei aqui essa parte de baixo Aparecendo o pé aqui da árvore Que eu acho que fica mais bonito Mas se vocês quiserem fazer diferente Dá pra vocês esconderem assim, ó Esconde dessa forma Utilizando folhas Mas eu não vou fazer isso Vou utilizar um alçapão Que eu acho que fica mais legal Igual vocês viram no início aí do vídeo Eu acho que fica mais da hora Então eu vou deixar assim Aparecendo o pezinho aqui, ó Da árvore E daí, ó Olha que legal, ó O pezinho ali, ó Fica mais show de bola E comenta aí embaixo, galera O que vocês acharam do formato aí, ó Da árvore do Natal Ficou igualzinha, né? Uma árvore do Natal Olha aí, ó Que da hora Agora a gente vai fazer o sistema De ficar piscando, né? O pisca-pisca da árvore aí Então Vamos pegar aqui agora E fazer aqui um negocinho Vai ficar bem da hora Agora aqui na parte do redstone Vocês podem ver aqui, ó Que eu vim aqui no pé da árvore aqui E já fiz essa parte aqui, galera Vocês podem ver aí, ó O jeito que é, ó Só vem ali E abre espaço aqui Pra gente fazer o sistema aqui, ó Que é 2 por 4 Vocês podem ver aí Com 2 de profundidade, tá? E fica desse jeito aqui Pra vocês mexerem aqui, ó Com redstone, tá? Fica um bom espaço Já dá pra gente tá fazendo, ó Só fazer isso daqui E vamos lá Ó o golem aí, ó Dando observado na árvore Vamos lá Fazer aqui, então Vamos fazer um sistema infinito aqui, ó Pra ficar piscando ali Os... O pisca-pisca da árvore Então vamos fazer aqui, ó Coloco 3 repetidores assim Pra lá, ó Nessa direção E coloco eles todos aqui, ó No último aqui Pra atrasar o sistema Pra deixar o sistema lento Pronto Esses daqui estão naquela direção Pra fazer o negocinho infinito E agora Eu coloco nessa outra direção Esses outros 3 aqui, ó Pronto Mesma coisa Deixo aqui todos no... No último aqui, ó Aí E agora eu coloco um redstone aqui, ó Por isso que eu quebrei esse bloco aqui Do lado aqui, ó Aqui E aqui também coloco outro redstone aqui E pra ativar agora Esse loop infinito aqui Pra piscar aqui o pisca-pisca da árvore É só colocar aqui, ó Uma tocha Na hora que eu coloco a tocha Eu posso estar tirando ela já E colocando redstone Então eu coloco aqui, ó E já coloco o redstone Pronto E vai ficar esse loop infinito, galera, ó Que o redstone vai pra lá Dá energia na árvore Volta e faz isso, tá? Então é um loop infinito aí, ó E vou mostrar pra vocês que legal Já tá piscando aqui a árvore E daí vocês decoram do jeito que vocês querem Aí dá pra colocar Alguns blocos coloridos Pra fazer que é As bolinhas da árvore, né? Aí vai ficar muito louco, cara Colocar alguns itens na árvore Também fica legal Daí vai a decoração de cada um, né? Pra fazer E em cima lá eu acho legal Colocar um negocinho de luz lá, ó Pra fazer que é a estrela da árvore Igual eu deixei no início do vídeo Então agora é só esconder, tá? Tá pronto já, ó O sisteminha aqui, ó Bem fácil de fazer, né? Pra ela ficar piscando E utilizando aí os observadores Olha que legal E pra fazer aí a decoração da sua árvore, galera Olha que legal Que eu usei pó de concreto Dá pra colocar os blocos Eu soltei os blocos aqui Só pra ficar mais legal, né? Se eles não sumissem Olha que bonito que ia ficar Mas tá aí, ó Olha que legal que ficou Daí você faz a sua decoração Mas a árvore aí Ficar piscando É o mais da hora, né? Comenta aí embaixo, galera O que vocês acharam aí Da árvore de Natal Se vocês vão tá fazendo aí No mundo de vocês, né? E agora pra finalizar Dá pra você colocar Fazendo que é estrela aqui, ó Você coloca essa lanterna aqui em cima, ó Pra fazer que é estrela da árvore, ó Coloca aqui em cima Olha que bonitinho que vai ficar E deixa aí, ó E tá pronta aí, ó A árvore de Natal No Minecraft, né? E essa aqui é uma das mais bonitas, cara Pra fazer com esse sistema aqui, ó De ficar piscando Olha que bonito que fica Então é isso aí, galera O vídeo de hoje Se você gostou, não esquece Deixa que ele gostei E um Feliz Natal E é adiantado pra vocês E o pessoal que acompanha o canal E tá aí, ó Agora já tem até uma árvore de Natal aí No seu mundo, né? Se você quiser fazer E fica da hora, cara Então é isso Vou ficando por aqui E... Falou, galera Não se esquece Me segue no Twitter E é isso aí E... Fui! Ó, fiz até os negocinhos aqui, ó Aparecendo os presentes Aqui embaixo também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto